Oi amiga tudo bem? Amigas vocês pediram e eu voltei aqui para fazer o que? A comparação quem lembra que eu falei no último vídeo da Avon falando que fazer um vídeo de comparação paletinha color trend de sobrancelha com a paletinha Avon né que tem bastante diferença aí no valor e aí vocês pediram que sim vocês queriam esse vídeo então vamos lá para esse vídeo tão maravilhoso já deixa o like do amor bem cheiroso maravilhoso da minha vida se inscreve no canal se você gosta de vídeos da Dona Avon se você é avonzeira se você revendedora tá já pega esse vídeo já tá lá no seu grupo no WhatsApp no Facebook tá bom minha amiga vamos começar essa comparação aqui maravilhosa bem na revista a campanha que tá falando para mim é a campanha 05 que é essa daqui olha e aí gente esse mês eu não vi tanta diferença nos valores não pode falar a verdade que aqui a gente só fala a verdade não vi tanta diferença porém um ponto positivo que nós damos aí para a color trend é que ela sempre tá em promoção né isso daí a gente não pode negar então vamos lá já está nas minhas mãos as duas paletinha olha só desse lado colocar da Avon e desse lado colocar da color trends então nós vamos tá testando as duas aqui para ver uma comparação bem legal vou começar com o valor dessa daqui que tem de ser mais cara né ela tá saindo nessa campanha por 54 e 90 olha aqui ó 54 e 90 e tem os tons ó tenho claro e tem um escuro meu escuro tá meu esse daqui ó e aí ó tá saindo nesse valor de 54 e 90 cada e da color trend é mais barato tá saindo 32 e 99 nada olha aqui ó então também mesmo não tanto na promoção ele ainda sai mais barato que o outro né ó mas o bom que a color trend vira e mexe entre promoção então isso é bem legal eu já acho que é um ponto positivo aí essa paletinha da color trend bom eu vou começar com uma paletinha mais cara tá vou começar com essa daqui hoje eu não vou me descer meu pincel porque eu quero testar ele no cru no puro mesmo que quando a gente me desce o pincel óbvio que ele vai ficar mais mais cremoso e mais pigmentado né mas hoje eu quero testar ele no puro mesmo ó já laveu meu pincel tá lavadinho olha só esse pincel que eu tô usando ela da macrilan a 23 é o que eu gosto de fazer sobrancelha aí aqui atrás ó é o escuro tá vendo ó escuro e temos o primer marrom médio e o marrom escuro tá o primer para passar antes da sobrancelha ó ele oferece o primer aí o marrom e o escuro tá eu não vou colocar o primer gente porque porque tem óbvio que ele vai ficar mais segmentado que o da color trend né então hoje por agora por hora eu vou testar mesmo ele puro tá aí no próximo vídeo coloca o prime para você senão óbvio que ele vai ficar mais segmentado que o outro né então sem o primer eu quero ver se ele fica bom também a minha sobrancelha ela precisa ser feita mas eu sempre gosto deixa ela crescer um pouquinho sabe antes de fazer só vou subir ela assim um pouquinho arrumar ela sem pentear vamos começar eu vou usar o espelho dela do meio aqui da sobrancelha para o final eu gosto de fazer o escuro tá então eu vou estar usando o escuro já tô começando a pegar aqui ó esse último tá vendo e vou começar arrumar tá seco 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 ó ele esfarela um pouco não sei se vai pra vocês ver que ele dá uma esfarelada eu vou tentar usar e vamos lá olha amiga é difícil né eu tô acostumada ao me descer pincel ó e eu não tô me descendo aqui né tá seco tô estranhando muito na hora de aplicar aqui essa sombrinha porque eu tenho umas falhas aqui cabulosas que cobre muito bem com pincel úmido mas sem um de ser ele fica claro tá vendo ele não fica tão escuro não então vamos lá sem roubar não vou me descer vou deixar assim mesmo ó tá vendo ele ficou dessa forma a diferença eu achei que ele até que cobriu bem óbvio preencheu muito bem no começo aqui eu gosto do marrom mais claro eu vou pegar aqui do meio e vou colocar aqui no no comecinho bem pouco eu tenho micro pigmentação então eu não preciso ficar pintando muito esse começo sabe aí eu coloco esse marromzinho mais claro só pra dar um sombreamento mesmo mas eu não gosto de ficar pintando muito não esse começo ó ficou assim depois a gente chama finalizada com corretivo dá pra gente vocês poderem ver melhor com essa boletinha aqui que é a mascara que é da color trend ficou dessa forma coloquei bastante produto gente coloquei essa pontinha que eu gosto de fazer aqui ó não dá porque o pincel tem que tá úmido para fazer aquela pontinha assim então eu só preenchi mesmo bem normalzinho com essa paleta aqui ó mas ele cobriu bem ó tá vendo aí eu coloco a corretiva ficar bem bonito bem testamos essa né desse lado aqui ó eu achei que ficou bem legal ele cobre muito bem ok vamos para color trend a mesma coisa eu vou usar usar o escuro que é esse daqui ó esse daqui eu vou usar do meio do meio para o final eu vou estar usando ele esse aqui eu vou colocar no começo esse aqui da color trend ainda tem um iluminador aqui ela não tem que ela tem o primer esse ainda tem um iluminador ó que eu vou colocar abaixo da sobrancelha tá aí eu coloco nas duas ó vou começar aqui pegando então escuro ele também esfarela tá igual o outro só que esse também não tem espelho né o outro tem espelhinho esse não tem esse nós vamos ter que pegar um espelho a parte então assim tem os próximos contras né gente como tudo nessa vida vou começar aqui arrumar de dar uma penteada na sobrancelha vou fazer na outra ó e vou começar aqui a contornar olha gente que eu me to colocando a cola o trend eu achei que ele ia acabar sendo mais fácil de Aplicar do que esse Porque a sobra da Colortrend Parece ser mais grossa, sabe? Do que ele dá a Avon Então aqui eu não tive tanta dificuldade não, gente, pra aplicar Eu gosto muito da Colortrend Mas não é que eu tô querendo defender não É a verdade, gente Ó, o mais claro agora, eu vou colocar aqui um pouquinho no começo Só um pouco Do marronzinho claro Que não é tão claro assim, né? Ó Só vou dar uma esfumada mesmo, assim Ó Tá vendo? Eu acho da Colortrend ele seco Mais fácil de espalhar do que esse da Avon Esse deu umas borradinhas aqui embaixo Tá vendo que eu tenho uma falha aqui Mas esse daqui deu pra fazer melhor e mais rápido também, né? Eu consegui arrumar mais rápido Porque a sombra dele é mais grossa Mais pigmentado, parece Então eu não tive tanta dificuldade, ó Tá vendo? Assim que ficou a Colortrend E assim que ficou com Davon Eu vou usar É, vou passar aqui embaixo Um corretivo pra dar uma limpada Uma delimitada Deixa eu pegar o corretivo aqui, pera Ó, peguei o corretivo E vou dar aqui uma delimitada na minha sobrancelha Vou colocar assim por baixo aqui, ó Mais pra tirar o borrado Assim Outro lado Ó, desse jeito Fiz nos dois pra não roubar Eu vou estar esfumando isso Olha só, gente Como já dá diferença, né? Com a... com o corretivo Bora aqui Ó, ficou assim as sobrancelhas, tá? Bom, vamos para os prós e os contas, né? Óbvio que essa paletinha aqui da Avon Ela é... as duas são da Avon, né? Mas questão da linha mesmo Ela é mais resistente Ela é mais bonita Ela tem espelha Ela tem primer, né? Ó, tem um espelhinho aqui que ajuda Tem o primer aqui também no começo, né? Mas não tem o iluminador Que já tem aqui na Colortrend Da Colortrend Da Colortrend A paletinha, ela não é frágil Mas ela não é tão trabalhada Quanto essa daqui, ó Que parece mais um estojo, né? Chique, tal Esse aqui é mais simples É transparente Porém, eu acho que ele É mais pigmentado Do que aquele mais caro, tá? É minha opinião Eu acho E também tem o iluminador, né? Que dá pra gente colocar aqui embaixo A sobrancelha, ó Que é pra isso Que a outra já não tem, né? Essa aqui não tem o espelho Mas tem o iluminador Não tem o primer Mas tem o iluminador Ó, que dá muita diferença, né? A gente tem a sobrancelha Fala sério Aqui também vou colocar um dentinho, ó Então temos os pró e os contras Mas eu acho que se fosse pra eu comprar De novo Eu compraria da Colortrend Tanto pelo custo-benefício Quanto que eu acho que ele é Mais segmentado que essa daqui Mas aí vocês colocam aqui embaixo Qual vocês gostaram mais Ó, essa aqui é da Avon E essa é da Colortrend Dá pra ver que ele ficou bem mais treitinho Tá vendo? Eu consigo ver a diferença, né? Não sei vocês daí Comentem muito o que vocês acharam As duas são boas Mas eu fico com a da Colortrend Tá? Fico com ela Até porque esse iluminador Eu também uso ele como aqui, ó No rosto Então é um produto que pra mim é prático Já falei isso pra vocês, né? Eu uso ele como iluminador também Pra colocar aqui embaixo, ó Tá vendo? Então é um produto que eu já uso aí Dois em um Ó como ele fica bonito Entendeu? Olha só Se pra algum lugar tiver que carregar maquiagem Esse aqui já tem duas funções na vida dele Então eu prefiro mais Eu gosto de coisas práticas Coisas que eu consigo usar De mais de uma forma, sabe? Eu adoro Esses produtos assim Então, ó Tá vendo? Eu gosto mais da Colortrend Tá? Mas aí vocês comentam Qual vocês gostaram mais Qual vocês têm O que vocês acham Vocês gostaram do vídeo, minha amiga? O bom que deu uma arrumadinha Na minha sobrancelha, né? Tá precisando Comenta aí muito o que vocês acharam Se inscreve no canal Se vocês gostaram Se vocês gostam do Navon Eu sempre venho com vídeos do Navon Aqui com lançamentos Com resenhas Comparações Aberturas de caixa Recebidos Então se você gosta Fica por aqui, tá bom? Fala no Instagram também Vou postar uma fotinha Dos dois por lá Então vai lá Pra deixar um coração E pra gente se falar também No direct, tá bom? Um beijo no coração cheiroso Da minha vida inteira Que eu amo de paixão A semana tá só começando Minha amiga tá dando de casa E a gente se encontra amanhã E cedemos juntas novamente, tá? Te espero Beijão E até lá Tchau